Olá minha gente, assim está os céus aqui, nos altos da Serra de São Francisco, nos altos da Serra de São Francisco. Dia 18 de novembro de 2020, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho, Salmo 119, 105, né? É uma maravilha, é uma maravilha minha gente, ô glória. Então minha gente, vamos lembrar disso, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para o meu caminho. E a palavra de Deus está aí, livre para nós lermos, seja em papel, impresso, seja no celular, no computador, no notebook, tudo quanto é lugar. Está nas nuvens. Vamos ler a palavra de Deus, minha gente. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir. Glória a Deus, aleluia. Ô meu povo, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus familiares espalhados pelo Brasil e o mundo, a grande família Cacolesco, Campos, Coelho, Luz, Celia, Sampaio, Pereira e Oliveira. Tantos outros e tantos outros. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Abraços do pastor Adriano e da irmã Adriana. Ô glória a Deus.